Música Estamos começando mais um Café com Selinho E hoje eu consegui trazer aqui em primeira mão Ela nunca deu uma entrevista Nunca veio as câmeras contar tudo Somente aqui no Café com Selinho A viúva do ex-marido de Hebe Camargo Bem, o ex-marido é meu pai, né? E Hebe, minha mãe A maravilhosa, encantadora Sandra Sandra, meu nome é Sandra Agora sim, Sandra, meu nome é Sandra Sandra, e aí? Tá animada pra contar tudo hoje sobre o Décio Sobre o seu relacionamento com a Hebe e tudo? Tô Tá, sem mistérios hoje, né? Bom, vou contar pra vocês, né? A Sandra conheceu meu pai, né? E se namorar, tiveram conhecimento Foram se conhecendo melhor Teve um filho com ele, que é o meu irmão Que é o Décio, né? E ela conviveu muito também com a minha mãe, né? Então eu falei, Sandra, venha contar aqui Como era conviver com a minha mãe Sendo casada com o ex-marido dela Se tinha uma relação boa Ou tinha ciúmes Tinha aquele nariz torto Vamos esclarecer tudo hoje aqui, né, Sandra? Quantos anos você conviveu com o meu pai, Sandra? Dezessete Casadas Dezessete Dezessete anos, olha só Vocês conheceram, foi numa boate de... No aniversário, no Sampol No Sampol, Sampol Lá tinha bastante, assim... Toda segunda-feira ele ia dançar Ele adorava dançar E dançava bem, né, Sandra? Ele foi campeão de tango Sério? Olha só Ganhou troféu de primeiro lugar Não sei que ano de tango Ele dançava muito bem É E toda semana, ele ia de segunda e quinta Segunda e quinta, olha só No Sampol É E eu fui no aniversário dele Que uma amiga me levou Olha só Que era amiga dele e me levou É E você se encantou O que que te conquistou primeiro? A dança ou os olhos azuis? Os olhos Os olhos Então foi a mesma arma que ele usou com a minha mãe, né? Os olhos, a educação E aí já... E dançava muito bem É E você já dançou com ele essa noite ou não? Já Já Aí você foi embora E já teve algum aferzinho? Você já teve uns beijinhos? Não Não Depois de 14 dias Ele me ligou E aí a gente me convidou pra ir no bingo No bingo Pamplona Que estava aberto E depois a gente começou a ir no Sampol Toda segunda e quinta Olha só Aí vocês começaram a ir juntos, hein? Aí depois nós começamos a namorar com três meses E praticamente a gente já foi... Ele ficou mais em casa Eu ficava na casa dele Que ele já morava sozinho, né? No prédio lá com a dona Inês Cuidava da mãe Sempre cuidando da mãe Ele sempre foi um bom filho É Isso... A mãe estava sempre em primeiro lugar É E ela era a fuga da dona Inês, né? Ou seja, quando você foi no aniversário A sua amiga falou É aniversário do ex-marido da El? Não, não Você nem sabia? Não sabia de nada É mesmo? Fiquei sabendo depois de um tempo Acho que de uns dois meses, assim Aí eu falei Nossa, jura Eu gosto tanto da El Já assisto toda... Já tinha o programa, acho que de segunda-feira Era de segunda-feira E eu falei Nossa, eu adoro Eu sou fã dela E você lembra quando você conheceu ela? Eu não lembro A primeira vez que você teve Não de ver, mas que tiveram juntos Você lembra disso ou não? Quando nós estivemos juntos Foi... Algum aniversário do Decinho? Não Não foi antes É Foi antes Mas os aniversários do Decinho Ela que patrocinava sempre É Aniversário É Eu lembro que eu fui E desde onde ela foi ali na cidade de Jardim Foi na cidade de Jardim Que era perto da casa, né? É Eu lembro que ela convidou a gente Pra ir na casa dela Entendi E aí lá que você conheceu ela E a gente ficou conversando Nossa Ela é uma pessoa maravilhosa É Ela é assim Uma amiga É É E ela sempre falou pra mim assim Eu gosto muito da Sandra E não tenho ciúmes dela Gosto muito dela Você, chegou a ter algum ciúminho assim ou não, Sandra? Não Não tinha não Porque eu gosto Fã dela também, né? E ele sempre falava muito bem É Sabe? Sempre elogiava Ele sempre falava com aquela coisa Eu sentia que ele gostava muito dela É Sempre É É Sabe? Ela vivia no coração dele É E ele sempre foi assim A gente sempre teve um relacionamento É Muito bom assim Eu trabalhava demais também, né? É E Aí depois veio a gravidez Foi uma surpresa Pra mim e pra ele Sim Porque Né? A gente não esperava Não tava na nossa programação É Mas mesmo assim ainda continuou indo dançar Foi nessa gravida mesmo Até os oito meses Até os oito meses Ia dançar É E aí depois que o Decinho nasceu Já a gente parou um pouco De ir Ele ficou lá Tudo E A Hebe sempre ligando Falando Mandando as coisas Pro Decinho E ela pros meus filhos, né? Ela mandava presente Você já tinha quantos filhos, Sandra? Eu tinha dois Dois Dois, é Aí o Decinho é o terceiro Aí ela mandava na Páscoa Mandava no aniversário Daí convidava pra ir na casa dela Nas festas Aí eu ia Ela me dava sempre coisa Olha, esse brinco foi ela que me deu Sério? Aí ó Aí eu falava ainda assim pra ela Ai Hebe Dá umas coisas assim Um pouquinho menos Você Porque se não tiver brilho Assim É Porque tudo com ela era de brilho As blusas Saídas de praia com brilho Tudo de brilho, né? Eu falei É que eu não uso muito assim com brilho Mas ela sempre mandava Entregá-la em casa As roupas Ela sempre me deu Nossa Olha Eu fui Eternamente grata, viu? Que bom, que bom Bonito assim, né? Porque sabe o que acontece? É Eles Aí eu ia nos programas Ela chamava Ela avisava com antecedência Já Olha O programa vai ser tal dia Explicava tudo como que tinha que entrar Já deixava o nome na portaria Odessa ia junto A gente ia no camarim Sim, sim Tirava foto com ela E aquelas bandejas de fruta E no camarim dela Você testemunha que nunca teve uísque Não Era só frutas Uma bandeja de frios e frutas E água, né? E água Acho que nem refrigerante tinha Era água mesmo Não, ela não tomava refrigerante Era só água mesmo Acho que talvez Suco, não sei Mas era Eu lembro aquelas bandejas lindas Assim De frutas Queijo Que eu desse Ai, Copenhague Inhabenta Que eu desse E ficava Que vinha cheio Daquelas Inhabenta Que era A Cláudia Moraes Que devia É Que estava da Copenhague Ô Sandra E Então você Ela mandava roupas Para você Ela sempre me deu Direto Assim Era cada 3, 4 meses Ela separava Umas sacolas de roupa Até antes de morrer Coitada Ela já tinha separado Uma sacola de roupa Para mim Ela falou Eu separei umas roupas Aqui para você Falei Ah, tá Então O que eu falei Que é legal Porque assim Meu pai separou Da minha mãe Em 1970 E deixar claro aqui Que meu pai É o Décio Capuano Meu padrasto Lélio Ravanhane Muita gente pensa Que o Lélio Era meu pai Não Meu pai É o Décio Capuano E eles separaram Eu tinha 5 anos de idade E Mas eles Assim Minha mãe conta Sandra Não sei se você sabe Dessa história Que quando eles foram Assinar o Naquela época Era desquite Não era divórcio Quando eles foram Assinar o desquite Eles brincavam Tanto Até que o juiz Falei assim Vocês tem certeza Que vocês querem Separar mesmo Sabe Porque eles ficaram Muito amigos Sempre Sempre Tanto é Que quando o Décio Ficou doente Nossa A Hebe foi a que Deu a força pra ele Sim Hospital Arrumou o hospital Ele ficou numa suíte Lá no hospital São Luís A primeira vez Na primeira cirurgia Ela ajudou ele Financeiramente Sabe Convênio de saúde Sempre Ela não precisa Se preocupar Com a parte De enfermagem Em casa Também ela ajudou Ele tinha que ficar Com o enfermeiro De 12 horas de dia 12 horas da noite E ela que Custiava tudo Ela falou Olha Você nunca vai precisar De nada Sempre pode contar comigo Que bacana Legal ver essa Essa harmonia Né Essa harmonia Ela sempre quis bem Ele Assim Sabe Muito Dava pra ver Que até Quando a gente Tava brigando Eu desci Ela falava Você tem que ter juízo Foi Ela brigou com ele Chamou a atenção dele Foi no enterro Do Aloysio Sério? Na hora que Tava rezando Pai nosso Lá que ela tava lá Tudo E aí ela chegou E falou assim Juízo Olha Ela é uma pessoa Maravilhosa Tratei muito bem dela Verdade Que bacana Agora eu vou contar Uma coisa O Lélio O meu pai Tinha ciúmes do Lélio Mas Quando minha mãe Começou Sair com o Lélio Ele nem tava Com você O meu pai E foi em 73 É ele me contava Da história Contava Contava Que eles brigavam E eu acho Que É até sem graça Falar Mas o Deste Foi atrás No banheiro Seguiu o Lélio Ele conta essa história E fez xixi No sapato do Lélio De raiva Ele me contava Essa história Você acha Mas eu lembro Que assim Eu saia Pra jantar Com meu pai E aí Ele perguntou Assim uma vez A mim Filho Você conhece Aquele moço Da mercedinha branca Que vai buscar Sua mãe Eu falei Não pai Eu lembrava Que minha mãe Saia assim Uma pessoa Que tinha uma mercedinha branca Mas não conhecia ele Depois Mais pra frente Que eu fui conhecer Mas ele me contou Essa história Será que é verdade? Deve ser Deve ser Que ele ficava Ele ficava Se provocando Na mesa Se eu O Lélio Provocava o Décio Que é o presente O passado Uma coisa assim Aí o Décio Começava a provocar ele Eu sei que ele seguiu O Lélio foi no banheiro Ele foi até Mas chegou lá e fez xixi E teve alguma coisa Também Que acho que raspou O carro É Essa eu não sei Eu não sei Se o Décio Na hora da saída Ou o Lélio Que tinha bebido demais E bateu na Mercedes Do Décio Barras poca Alguma coisa assim Quem gostava de beber Era o Lélio O Lélio O Lélio adorava uísque O Lélio bebia bastante Meu pai gostava de uísquinho também Mas Mas bem maneirado Bem maneirado É Ele tomava Ele misturava Ele ia bem devagar E eu lembro que a Sandra Inclusive foi com o meu pai No meu programa lá em São José dos Campos Nossa Aquele dia foi muito bom Saiu todo mundo meio alto ali Não foi? Nossa Eu passei mal Porque eu fiquei o dia todo Acho que não tinha me alimentado direito E você me ofereceu Ela toma margarita E ao invés de tomar água primeiro Eu mandei ver na margarita Na segunda eu já comecei a passar mal Aliás era uma folia Aquelas Fins de gravação E a sua mãe É a sua mãe estava lá Estava Tudo junto É Estava 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 Edinho Edinho Querido amigo nosso Edinho que está Com Helena Motinho Edinho e Helena Gravaram o primeiro café com Selim Que era ainda um piloto do programa E muito querido E a gente fazia uma farra Lá Nas casas noturnas Lá em São José dos Campos Né Dei bons tempos Oh nossa Recordar é viver Recordar é viver E ontem sonhei com você Sandra E aí depois Quando vocês se separaram Né Porque vocês chegaram a separar Antes dele falecer Né Sandra É aquela coisa A gente separava Morava do lado Mas a gente estava todo dia junto Ele almoçava em casa Ele almoçava em casa Para não ter problema Ele fazia comida para ele Aí ele almoçava Jantava em casa Tomava conta do decinho Quer dizer Quer dizer A gente só dormia separado Mas estava sempre junto Sempre junto Mas tinha uns Um dos mata-saudades Assim ou não? Ah A gente conversava muito Ele era uma coisa Muito Não tinha como Né Não tinha como Esses mata-saudades São terríveis Júlia vai casar agora Dois de outubro Né Então O cara é um homem sério Já é né Júlia Já é né Muito legal Ô Sandra E aí Meu pai faleceu em 2009 Né E E minha mãe em 2012 E eu lembro que ela foi visitá-lo ainda No hospital Foi no hospital Isso Ela foi Várias vezes Lá no hospital Porque Era perto da casa dela É Então ela foi Algumas vezes Lá no hospital É Mas é E aí assim Do tempo que vocês terminaram Vocês separaram né Até o falecimento dele Quanto tempo teve assim Porque ele faleceu em 2009 Vocês separaram em que ano? Em 2006 Seis Então três anos É O decinho nasceu Ou em que ano? Noventa e cinco Noventa e cinco Ele é trinta anos Mais novo do que Só trinta né Legal E engraçado Uma coisa assim Marcante na minha vida Porque assim né Eu nasci morando no Sumaré Na rua Petrópolis E meu pai morava na rua Barra Funda Então tinha aquele ritual De domingo ir almoçar lá Minha avó era viva O avó Inês E Então assim Não era todos os domingos Mas alguns domingos Eu ia lá Almoçava na vovó E era sempre o mesmo Cardafio Macarrão E frango E E depois ia com meu pai Pro jockey club Porque ele adorava os cavalos Dele e tal Só que assim Passava a tarde inteira No jockey Até Eu falei Pai Um beijo Ficava a tarde inteira Aqui né Que eu gostava de futebol Mesmo né Cavalo assim Não era muito meu forte E o engraçado Ele era apaixonado Ele era apaixonado Pelos cavalos Nossa Tem outros troféus né Tem Fotos Tudo né E eu lembro que ele me ligava Não filho Esse domingo você tem que ir Porque o meu cavalo vai ganhar E eu quero fazer a foto Do primeiro lugar com você Aí eu ia né Ah pai Qual que é o seu cavalo né Não sei o que Então o cavalo sempre chegava em último Mas ele teve um cavalo né Que foi campeão Não sei Teve Eu só lembro Um cavalo que foi campeão Ele teve Ele teve acho que 18 cavalos né E ele sentiu uma desculpa Não é porque choveu Mudou pra grama Mudou pra areia O jockey tava doente Não sei o que Eu sei que foto com o primeiro lugar Eu nunca tirei Eu acho que ele vendeu o cavalo O cavalo foi campeão no Rio Alguma coisa É É só depois que vendeu né Alguma coisa assim E você sabe Sandra Você assistiu ao filme Mas antes de falar isso Eu quero falar um pouquinho Dos nossos parceiros aqui Do nosso programa Você conhece muito bem A Luxcolor né Que é a tinta da pintura inteligente A Luxcolor sensacional Sempre parceira nossa Sempre esteve com a minha mãe Você já usou muita Luxcolor lá no prédio A Luxcolor ia patrocinar lá pra pintar o prédio É Olha lá A Luxcolor é fantástica E quero falar também Que eu visto o Ricardo Almeida né Que está Tentado estaria Olha Sandra tá toda elegante Hoje aqui Tem um cirurgião lá do Einstein Doutor Roberto Marcos Só veste Ricardo Almeida É Isso é um terninho né É um terninho né É um terninho né Um terninho azul É um terninho É um terninho Xiquérrimo Aqui tão visto o Ricardo Almeida E estamos aqui né No espaço aqui maravilhoso Esse estúdio aqui Junto do complexo da Lídia Sayeg Da Casa Leão Que faz o colar vida né O colar vida sensacional Todo mundo quer Você já ganhou vida Não Então em breve providenciaremos um vida pra você Né A sua vizinha esteve aqui hoje Passou por aqui Nos presenteou A Maria Luísa né A famosa Lulis A sua mãe ia me dar um Sabia vida É sério Depois ela começou a ficar doente Aí Quando no hospital Ela já tinha falado Eu vou te dar Até roupa Ela tinha me falado Que cor que você gosta Eu falei Ah eu gosto De todas as cores Assim né Mas qual que chama mais atenção pra você Eu falei assim Ah vermelho Vermelho Ela adorava turquesa O que se sentou de azul Eu falei Acho que a Sanna Veio de azul Em homenagem Quero agradecer aqui A presença também Tô brincando aqui A Lulis Que veio nos presentear Com a sua presença Aqui assistindo ao programa Lulis Grande amiga Nossa amiga Não tava nem grávida ainda O que? A Lulis A nossa amiga Que eu conhecia Não tava nem grávida ainda Que ela tava sempre com você É verdade Ela acompanhava sempre com você É verdade É verdade O Aloysio A Lulis foi muito lá No Sampou Nos aniversários Tudo né Isso Fomos no Em Itu Você tinha um trailer Quantas vezes você tinha um trailer Eu tinha um trailer Primeiro eu tinha um trailer Em Maresias É Aí o seu pai adorava Amorzinho Maresias Adorava lá Amorzinho Maresias Tudo Nossa Mas aí fechou o camping de lá É Começaram a construir condomínio Condomínio Fechou A gente não tinha onde colocar o trailer Aí seu pai Quando foi levar o trailer Pra vender Pra deixar numa loja Que tinha que tirar do local Aí ele foi lá Aí ele foi lá Com uma empresa Pra tirar o trailer De lá E aí eles mesmos falaram Que tinha uma fazenda Paineiras Em Itu Em Itu Que já tinha um lugar próprio Pra você colocar o trailer Ponto de água e luz E já tinha um chalete Assim adaptado Nossa O Dessinha cresceu A infância dele lá Porque lá ele aprendeu A andar de bicicleta Brincava de polícia E ladrão Ele sempre era polícia Os maiorzinhos Os espertos Eram ladrão É Ele gostava de ser polícia Aí seu polícia E seu polícia Sempre se ferrava E aí a gente fazia sempre churrasco Lá Do fim de semana E nossa Todo fim de semana A gente estava lá Sandra E você é uma mulher Ciumenta ou não? Não 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 sou ciumenta não E ele era ciumento? Também não Também não? Sério? Olha só Sede que signo? Escorpião E meu pai é leão Leão É É Não sei se leão é ciumenta Não é não Não? Não E Eu não sei Com mulher ele não era não Mas com o irmão Eles viviam brigando Qualquer coisinha com o irmão Fazia Ele sempre colocava um defeito E vice-versa Nossa Os dois brigavam demais Aí acho que ela é ciúme de atenção da mãe Talvez É Da vovó Inês Que legal Você sabe que a Sandra trouxe fotos aí Que nós estamos mostrando aqui durante o programa E assim É o que eu falei Recordar é viver Ela trouxe fotos de 1976 Que foi minha primeira viagem Para a Disney Na verdade Assim Você tem a Disneylândia Que é na Califórnia E a Disney World Que é na Flórida Eu estive na Disneylândia Com cinco anos Com meu pai e minha mãe Tem foto aí Embarcando Para Disney Em 79 Em 69 Foi quando o primeiro homem pisou na lua Até Foi nele Porque eu lembro que a gente foi assistir Numa TV lá Porque na hora Todo mundo tinha TV naquela época E em 76 eu fui Agora de 69 eu não lembro nada De 76 eu lembro Foi com a minha avó Foi com o meu pai E a Sandra trouxe suas fotos incríveis E eu com 10 anos de idade Meu Deus do céu Você chegou aí para a Disneylândia? Você já foi? Olha Sua mãe me convidou Mas assim Até a Lulo foi Eu sei que a Lulo foi Para fazer uma viagem de navio É Que foi Que era para Convidou eu e seu pai Para ir para fazer uma viagem de navio Era para Ia estar o Roberto Carlos Não, não, não Não tinha o Roberto Carlos Não? Foi para a Argentina Ia ter show Ia ter um monte de coisa É Convidou Nós acabamos não indo Não deu Para a Disney também não deu É Porque Acho que não sei Ficou Eu estava trabalhando Seu pai tinha alguma coisa Que ele abriu Acho que o Caruê Estava com alguma coisa assim Aí Demorou para dar resposta Acabou Encerrando as vagas Então eu fui em 70 Porque a sua mãe Levou bastante gente Levou 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 Eu fui em 76 De excursão Né E foi minha avó Meu pai Teté Albania E você trouxe E você trouxe essas fotos Aí hoje Que nossa senhora Que Voltei ao lado passado Tem mais ainda Tem mais ainda Tem Olha você Dei só um texto Que eu peguei Aí que a gente vê Que está ficando velho Né Luiz Nós fomos juntos Para a Disney Em 2000 Não Antes Você lembra? Antes É Com a Luísio Tem fotinho aí Com a Luísio Olha a Luísio A Luísio estava bem Ele já estava doente Naquela foto? Acho que não Não sei Eu não lembro que ano Era aquela foto Acho que não Foi logo no começo Do Caruê Mas eu também 2006 Não Ele faleceu 2005 2005? É Então acho que ele já estava 2003 É É Por isso que quando a gente Estirou na OTV Ele estava bem Estava bem? Estava Ah então ele estava bem Naquela foto Ele não estava doente não É Ô Sandra E como foi Ser empresária Que você Junto com meu pai Administraram ali uma Era uma padaria bar Né? Você curtiu isso? Foi assim É Só dor de cabeça Só É Porque foi assim Até me arrependo Né? Eu levava a Daphne No Na aula de inglês E ficava esperando ela Duas vezes por semana Esperando terminar a aula de inglês E lá eu conheci uma amiga Sempre também Ela ficava esperando o filho E tal Né? E depois É Eu convidei essa amiga Um fim de semana Para ir para Itú É E essa amiga Quando ela foi para Itú Ela falou assim Olha Sandra Vocês estão indo para Itú? Eu falei Estamos quase chegando Ah eu estou indo Posso levar dois casais amigos Para fazer churrasco? Eu falei Tudo bem Aí ela levou mais dois casais Aí o seu pai se deu muito bem Com o marido de um casal lá E resolveram Os dois Aventureiros Resolveram comprar Uma padaria Já com a firma montada Isso coisa que não se faz Em vez de Olha Eu a advogada A esposa do outro A advogada também E os dois compraram Uma firma Toda complicada Nossa senhora E eles primeiro Assinaram tudo Depois que foi surgindo Os problemas Aí eu fui ajudando A resolver A outra também Foi ajudando a resolver Eles perderam muito Dinheiro ali Sabe? Mas porque compraram Sem indicação Sem investigar Sem nada Resolveram A vida financeira De quem vendeu De quem vendeu Resolveram tudo A gente foi muito lá Como é que ela caiu A metade Na laranja Gente Eu quero dizer que Hoje é meu aniversário 20 de setembro Estou comemorando aqui Com a Sandra Minha querida Madrasta É um nome feio É pesado Mas eu adoro ela A gente convive muito Ela vai muito Para Santa Fé do Sul Adora passear lá No Paranazão Então hoje É uma alegria Ter você aqui No dia Do meu aniversário Quando eu completo 36 anos De dar Não é Lulo? Não é 36? E eu tenho uma surpresa Para você Sério? Qual surpresa? Você sabe né? Dia 20 é um dia Muito especial Que a sua mãe Sempre patrocinou Os aniversários E o Decinho é 10 O Decinho é 10 Era vocês Porque vocês tiravam as crianças Lá do pibolim Dos joguinhos lá Que tinha E os meninos Vai lá comer doce Vai na piscina de bolinha Vai lá no Se pendurar lá em cima Ai como era bom né Sandy Como era gostoso Opa Que que é isso? Um bolo Então cantar Vai Cantar parabéns né? É Vamos lá Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E com mais 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 E você vai ganhar O selinho da L Obrigada Coração Vamos assoprar Pedido né? Vamos lá Aê Você lembrou Do que a Sopre Boa tudo Gente Gente Nesse clima de alegria Nessa festa Felicidade Eu me despeço De vocês hoje Mas semana que vem Estaremos juntinhos Aqui Mais uma vez Com o Café do Selinho Sandra Brigadão Adorei 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 Sensacional Se você E aí Tempo Se você Espera E aí O Café do Selinho